Curiosidade, mas tô caindo, caindo, caindo. Ai, quer saber o que vai ser hoje? Não quer? É. Mas não deixe de se inscrever, compartilhar, dar muito like e acessar a minha aba lá de comunidade pra saber tudo que eu posto. É. As enquetes que eu faço. É só você sabe fazer o quê? Tocar o sininho. Tudo que eu posto você vai ficar sabendo. E agora? Quer saber o que é que vai ser hoje? Quer? Então eu vou mostrar pra vocês. Olha só o que vai ser hoje um pegador de panela. Olha que lindo. Olha, olha, olha. Você não queima a sua mãozinha no forno, nem na panela, nem encosta em lugar nenhum porque não vai te queimar. Você quer aprender a fazer esse lindo pegador de panela? Quer? Panela quente? Quer? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. A Tele Cláudio Velasco tá apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, então pra fazer esse aqui nós vamos precisar dois tecidos, tá? O daqui e o daqui. Só trabalha com tricoline, tá bom? No tamanho de 75 por 17, tá? Dois tecidos, ó. Esse e esse aqui, que eu vou fazer agora de laranja. Esse aqui já está na manta. Vamos precisar da manta também, ó. Tá vendo como é que eu deixo um espaço? Pra poder cortar tudo direitinho? Então, colocamos aqui. Agora nós vamos fazer um sanduíche. Vamos recortar essa beirada aqui, tá? E fazer um sanduíche com esse outro aqui. Vamos precisar dessas duas partes aqui, que é também de 17 de largura, por 21 de comprimento. Tá? 17 de largura, 21 de comprimento. Duas partes, ó. Igual que a gente fez aqui. Ó, uma pra cima, uma pra baixo. Uma pra cima, uma pra baixo. Tá? Então, vamos precisar de duas e mais duas. Duas do tecido principal. Os dois são tecidos principais, né? Porque apesar de que esse aqui está pra dentro, mas esse também aparece. Então, os dois são tecidos principais, ó. Dois desse e dois desse. Nós vamos fazer também o sanduíche. Aqui também já coloquei a manta, ó. Não sabe colocar manta, gente? Essa aqui é a R2. Vocês podem trabalhar com a R1 também. Não tem problema, não. Como é que você coloca a manta? Ó, tá vendo? Ela está coladinha, ó. Ó, isso é bem pra principiante, hein? Pega a manta, tecidinho que você já cortou. Coloca em cima. Sobrando sempre as beiradinhas, gente, ó. Sempre sobrando as beiradinhas. Ferro quente. Tá? Ferro bem quente. Nunca passe em cima da placa, hein, gente? Essa placa é de plástico. Aí ela pode fazer assim, ó. E você vai deixar alguns segundos pra cola soltar da manta e aderir ao tecido, ó. Tá vendo? Ó. Viu? Não é pra deixar pra queimar, não, hein, gente? Hehehehe. É pra deixar um pouquinho. Alguns segundos. Ó. Coladinha. Evita que o ferro pegue na manta, senão a cola solta e pega no ferro. Aí depois vocês vão ter que fazer o quê, ó? Passar um bombril pra poder tirar. Com o ferro quente, vocês passam um bombril que sai essa cola que tá aqui. Tá bom? Ó. Feito aqui. Aqui já tá feito, que eu já fiz. Agora nós vamos fazer o quê? Cortar o excesso de manta. Aqui. Vamos cortar aqui o excesso da manta. Pra poder colocarmos a outra embaixo dessa aqui e fazer um sanduíche. Gente, isso aqui é muito fácil de fazer, gente. Isso aqui é sanduíche. Tá? Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e a minha aba da comunidade, porque eu posto muita coisa lá. Pessoal que tem o sininho, fica sabendo antes de todo mundo o que vai ser. Porque eu coloco lá na comunidade. Sempre que eu coloco, quem tem o sininho ativado, recebe primeiro. Qual vai ser a próxima aula? E faço enquete também, perguntando o que vocês gostariam que eu fizesse de vídeo. Tá bom? Então, não deixe de ativar as notificações clicando no sininho. Ó, cortei, não cortei? Então, vou fazer agora a mesma coisa, que é colar aqui atrás a parte de dentro. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Colocar aqui. Tô fazendo aqui em cima da placa, gente, porque... É... Por causa da câmera. Então, eu tô botando esse negócio aqui bem grosso, ó. Pra poder o calor não passar pra placa. Tá? Aqui, ó. Você vai botar aqui e vai deixar o ferro por alguns segundos pra ele aderir, ó. A cola no tecido. Não é assim não, tá, gente? Isso aqui, se fizer assim, não cola não. Ó. Você vai fazer isso nessa parte e nessas duas partes aqui. E depois, nós vamos quiltar isso aqui. Ou matelacê. Tanto faz, gente. Tem gente que fala que é matelacê. Tem gente que fala que é quilt. Então, vocês falam o que vocês acharem melhor. Tá? Vamos fazer o quilt reto. Quem souber cabinho de bêbado, também pode fazer, que vai ficar bonito. Quem não souber, faz o quilt reto, que é mais fácil. Tá? Que é o quilt que eu fiz aqui, ó. Eu fiz o quilt reto, ó. Tá? Aqui eu fiz também reto, ó. Aí, ele fica assim, todo enquadradinho, todo em gominho, ó. Bonitinho. Pronto. Feito isso. Vamos fazer aqui... A marcação do quilt. Ó. Aqui eu fiz enquadradinho, tá vendo? Você pode fazer enquadradinho, você pode fazer em diagonal. Ou você pode fazer caminho de bêbado. Você pode fazer o que você quiser. Pronto, pessoal. Ó. Eu tentei fazer desse lado aqui, mas não ficou muito bom. Então, eu resolvi fazer desse aqui com lápis, tá vendo? Ó. Tanto faz um lado ou o outro. Já quadriculei. Tá vendo? Já fiz. Quadriculei. Quadriculei os dois também. Agora, o que eu vou fazer? Passar aqui uma costura reta. Tá? Com linha de bordar. Pra ficar bem bonitinho. Tá bom? Vou passar isso e já volto. Pronto. Turma, já passei, ó. Todos eles, ó. Tá? Passadinho, bonitinho, direitinho. Agora, conforme você passa o quilte, gente, que vocês fazem isso, o tecido, ele comprime, tá? Então, aqui, que ele começou com 17, ele tá com 17, mas ele tá sem forma. Então, vamos refilar isso aqui, refilar isso aqui, indo pra 16, para todos eles ficarem no mesmo tamanho. Bem, então, vamos lá. Emparelhei direitinho, cortei. Esse aqui que tava com 17, ficou com 16. O que tinha 21, ficou com 20. Aqui também deve diminuir também um centímetro no comprimento. Sem problema nenhum. Agora, você vai pegar o viés, tá? Vai escolher uma das pontas e vai fixar o viés aqui, ó. Quem não souber pregar viés, gente, dá uma olhadinha nos meus cards aí, que eu ensino a pregar viés. Tá bom? Ou se não, vai lá dentro, lá da Ateliê Cláudio Velasco, e procura lá como colocar viés. Tem três formas de colocar viés. Tá? Então, você vai aprender aqui, ó. Colocar o viés aqui. Colocou o viés aqui, você vai vir aqui desse lado e vai emparelhar aqui, prender e passar uma costura aqui em volta, gente. Aqui não, aqui em volta. Você vai fazer desse lado e desse lado aqui, ó. Emparelha bonitinho e prende aqui. Eu passei, gente, com um pontinho de bordar, tá vendo? Pra ficar bonitinho? Com linha também de bordar. Porque aí fica mais bonito, tá bom? Então, eu vou fazer esse passo a passo aqui e já volto. Bem, então, aprendi, ó. Tá? Agora, eu tenho que fazer essa parte aqui, ó. Como é que eu faço isso aqui? Eu fiz um círculo. Vocês podem pegar um pires, qualquer coisa, simplesmente pra fazer aqui, ó. Como eu já tenho o meio aqui, ó. Meu meio já tá aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó. Como que eu vou fazer esse círculo. Ó. Ó. Tá lá, marcadinho. Chego aqui e corto, ó. Bem em cima da linha. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E se inscrever no meu canal. E não deixe também de me seguir no Instagram e dar uma olhadinha lá na comunidade. Que tudo que eu vou lançar, tudo que eu vou fazer de vídeo, eu marco lá. Ué, gente? Aqui eu costurei um lado, não costurei o outro, ó. Tem problema não. Tem problema não. Aqui em cima tá costurado. Então, vamos lá. Marcar aqui de novo, ó. 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 Pronto. Agora, a gente pega o viés. Dobra. Essa é uma das formas, tá? Essa aqui eu chamo a forma porca de fazer, de botar viés. Tá? Mas pra esse aqui, o melhor é esse mesmo. Você vai prender aqui, ó. Em torno dele todinho. Que esse é o acabamento. Ó. O viés, ele cede, ó. Então, você pode ir puxando, que ele vai dobrando. Ó. Ele vai dobrando e vai se adequando à forma que a gente quer ele aqui, ó. Ó. Tá vendo? Quem não tiver esses grampinhos, faz com alfinete. Vou passar esse viés aqui. Vou passar esse viés aqui e já mostro pra vocês o trabalho concluído. Terminei. Acabei esse passo a passo. E você tá doido de curiosidade pra saber como é que ficou? Tá? Então, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de dar like e... Tocar o meu sininho pra ativar as notificações. É. Saber tudo que eu posto. Me seguir lá no Instagram. Entrar na minha aba de comunidade pra vocês saberem quais são as enquetes que eu tô fazendo. É só você tocar o sininho. É verdade. Então, vamos ao que interessa porque tá bom dessa. Vocês querem ver como é que ficou? Quê, 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 quê? Ah! Eita! Os meus limões. Meu limão, meu limoeiro. Aí, gostaram? Ó. Olha só que pontinhos lindos que ficou. Olha só que gracinha que ficou. O meu pegador de panela. Agora eu tenho dois pegadores de panela. Ó. Um maiorzinho que o outro. Tá vendo, ó? Fiz esse aqui mais curtinho e esse aqui mais compreendinho. Você pode fazer o tamanho que você quiser. É isso aí, turma. Por hoje, eu terminei. Vou ficando por aqui, ó. Um beijo lindo no coração, ó. De todos vocês aí. Fui!